O governo assina acordo de investimento com o investidor internacional Sanulo e o Fórum Internacional Negócio Timor-Leste, Tinan-Rihunrua-rua-rua-rua-recentolo. O governo assina acordo com o investidor internacional Sanulo e o Fórum Internacional Negócio Timor-Leste. O governo assina acordo com o Fórum Internacional Negócio Timor-Leste, Tinan-Rihunrua-rua-rua-rua-rua-recentolo. O governo assina acordo com o investidor internacional Sanulo e o Fórum Internacional Negócio Timor-Leste, Tinan-Rihunrua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua- O governo do Timor-Leste é um acordo com o empresário Cira, Rússia e Indonésia. China, Singapura, no Malásia, na área de conectividade aéreo, pescas da fábrica cosmética Cira. Singapura, na rua e no Malásia, na área de conectividade cosmética Cira. O governo do Timor-Leste é um acordo com a área de conectividade Cira. O governo do Timor-Leste é um acordo com a área de conectividade Cira. Antes, no primeiro, o ministro Xanana Guzmão lhe o Rússia em intervenção e o Fórum Internacional Negócio Loro da Hulu-Kataten. A ASEAN adeça a potência econômica e a transformação do Sudeste-Ajético. A razão é que o Timor-Leste tem que servir a uma casa para a adesão e a ASEAN. A toda a parte é a história e a sucesso. A adesão plena é a ASEAN se for para a empresa Timor-Leste. Não para os investidores estrangeiros Cira. Foram a confiança e a segurança que investem no Timor-Leste. Não, não morais para a RTTL. Se você tem informações factuais ou não atuais, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Se inscreva no canal para a mídia social CiraCelec.